Então vamos lá galera, vamos continuar falando de conhecimentos bancários e agora a gente vai entrar no Sistema Financeiro Nacional. A gente vai começar as partes que compõem o Sistema Financeiro, começando com os órgãos normativos, as entidades supervisoras. E por último, nós vamos ver os operadores, tá? Então quando a gente fala de Sistema Financeiro Nacional, um dos lugares que a gente vai olhar é a nossa Constituição Federal, tá? A Constituição Federal, ela diz lá no artigo 192 o que é o Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional, criado para servir aos interesses da coletividade, servir ao desenvolvimento da nação, será regulamentado por meio de leis complementares, ou perdão, Sistema Financeiro Nacional, criado por todas as partes que eu componho para servir aos interesses da coletividade da nação, incluindo as cooperativas de crédito, serão regulamentados por meio de leis complementares, que disporam, inclusive, sobre o funcionamento das instituições que nele operam. Esse artigo, ele é o 192 da nossa Constituição Federal de 88. Mas de 88 até 2021, não tinha lei complementar que falasse sobre o Sistema Financeiro Nacional. A primeira foi a Lei Complementar 179 de 2021, que regulamentou o Sistema Financeiro de novo. Na verdade, ele deu uma atualizada na nossa Lei Mãe. A Lei Mãe do Sistema Financeiro Nacional é a Lei 4595 de 64, olha só, tá? Lei 4595 de 64, ou Lei da Reforma Bancária, tá? E essa Lei da Reforma Bancária, ela foi um marco regulatório do Sistema Financeiro para suas fundações. Aí, em 2021, olha só, a Lei é de 64, a Constituição é de 88, e em 2021 foi promulgada uma Lei Complementar que regulamentou, atualizando a Lei de 64, obedecendo a Constituição Federal, tá? Então, olha só o tempo decorrido, né? Todo esse lapso temporal, tá? Pra chegar exatamente nisso, né? Pra chegar exatamente no que nós temos hoje, tá? Eu não recomendo a leitura da Lei 4595 toda, eu não recomendo a leitura da Lei Complementar 179 mesmo, ela sendo pequena. Assim como eu também não recomendo a leitura completa da Lei 6385, que é de Mercado de Capitais, nem a Lei 6404, que é das SAs, nem a Lei 7730, que fala sobre índices de correção e também sobre sistema financeiro, nem a Lei 9069, que é a Lei do Plano Real. Então, assim, existem várias leis separadas que regem a nossa matéria. Tudo está condensado no nosso material, certo? Então, se você quer um estudo mais rápido, mais eficiente, eu não sugiro ficar lendo a Lei 6385, a não ser que você já tenha batido a matéria e tudo e está fazendo aqueles, aparando as arestas, né? E aí você, com certeza, pode se dar ao luxo disso, tá? Mas a nossa Lei Mãe é a Lei 4595, beleza? E aí vamos para a nossa lousa aqui, onde a mágica acontece. Vamos lá, ó. Nós temos lá a nossa Lei Mãe, que é a Lei 4595 de 64. Essa lei aqui é a lei que marca o sistema financeiro nacional e a sua regulamentação, tá? E essa lei aqui... Essa lei aqui, ela... Vamos dizer assim... Ela é uma colcha de retalhos. Tem muitas leis que alteraram ela, até por causa da data, né? De 64. Tá? E aí, isso acaba... Vamos dizer assim... Gerando essa necessidade, né? De atualização da lei o tempo todo. Beleza? Tranquilo até aí. E aí a gente ainda estuda a composição do sistema financeiro por essa lei. Porque não tem outra lei que substituiu ela na questão da composição. E aí como é que fica a composição do sistema financeiro nacional? Vamos lá. Na lei nós temos assim, ó. Nós temos o sistema financeiro nacional será regulamentado por... Tá? Vamos lá. O sistema financeiro nacional é composto por... 1. Conselho Monetário Nacional. 2. Banco Central da República Federativa do Brasil. 3. Banco do Brasil. 4. Banco Nacional do Desenvolvimento Econo. Se você for pegar a lei 4595 Carregou, nem o S de Sadia ela tem ainda. Porque esse S aqui, ele veio só em 1971, com a lei 5663, tá? Que é a lei que transformou o BNDES. De autarquia em empresa pública federal. E aí nós temos a quinta aqui, as demais instituições financeiras públicas ou privadas, ok? E aí nós temos o seguinte. Essas demais instituições aí, inclui tudo, as públicas e privadas, tá? Só que eu quero criar um sexto aqui, isso é por conta minha, no material tem, beleza? E aí, ó, o que que acontece? Esse sexto aqui é a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Só que a CVM, ela é de 1976, ou seja, 12 anos após a criação da CVM, beleza? 12 anos após a criação da CVM, tá? E aí, o que que acontece? Isso aqui não tá na lei 4595. Isso aqui vai vir com a lei 6385, tá? Lei 6385 de 76. Que é a lei que criou a CVM e regulamenta o mercado de valores imobiliários, tá? Mas eu acrescento aqui porque, visualmente falando, isso aqui é a realidade, né? Mas eu detesto estudar assim, tá? Eu, particularmente, quando estudava pra concurso, eu nunca estudei desse jeito. Nunca, tá? Eu nunca estudei assim. Eu sempre estudei com esquemas, com mapa mental. Facilita muito porque minha memória é visual. É que eu escrevo bastante nas aulas, né? E aí, olha só, vamos lá. O meu esquema, né? Antes da aprovação era assim. Eu tenho aqui o Sistema Financeiro Nacional, certo? Sistema Financeiro Nacional. Aí eu tenho aqui o Conselho Monetário Nacional, que é o nosso órgão normativo máximo, tá? Eu vou até diminuir um pouco. Eu vou precisar de espaço. Conselho Monetário Nacional, nosso órgão normativo máximo. Junto dele aqui eu vou ter o Banco Central do Brasil e as demais instituições financeiras, públicas e privadas. Esse esquema aqui, ó, só nesses três desenhinhos ali, eu peguei isso, 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 isso e isso aqui. Deixei só a CVM de fora. Por que isso, tá? Quando o Sistema Financeiro foi criado, quando o Sistema Financeiro foi criado, quando o Sistema Financeiro Nacional foi criado, o que é que acontece? Nós só tínhamos CMN e Bacen as demais instituições financeiras. Não tínhamos mais nada além do que isso, né? Só que existia um mercado que estava iniciando no Brasil, uma forma que os empresários tinham de pegar dinheiro sem precisar de banco, sem precisar dos intermediários financeiros, tá? E isso ajudava muito porque o custo de um banco, o custo de pegar dinheiro emprestado com um banco era muito alto, sempre foi muito alto. O risco é muito elevado também para o banco, dá mais ou menos para entender, né? Mas existia um mercado onde as pessoas emprestavam dinheiro para as empresas comprando papéis, valores imobiliários. Esse mercado já existia. E aí o Bacen e o CMN conseguiam atuar em cima dele, mas chegou uma hora que esse mercado começou a crescer demais. E eles pediram que existisse alguém que fiscalizasse, regulamentasse isso de perto, especificamente isso. E aí 12 anos depois, vem quem? Vem a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, tá? A CVM já nasce como autarquia independente, beleza? Como autarquia independente, mas ela é vinculada ao Poder Executivo, ao Ministério da Fazenda. Acima dessa galerinha aqui, nós temos um Ministério, tá? O Ministério da Fazenda Nacional, o Minifaz. A CVM, ela é vinculada diretamente ao Ministério da Fazenda, ok? Ok? Então é vinculado direto ao Ministério da Fazenda, ok? E aí, o que que acontece? Nós temos como referência o seguinte, quando a CVM foi criada lá em 76, ele chama a CVM de autarquia independente, vinculada ao Ministério da Fazenda, tá? Com autonomia administrativa, financeira orçamentária, beleza? E também na sua área de atuação. E aí, o que isso significa, tá? Isso significa que a CVM, ela tem autonomia pra agir sozinha no seu campo de atuação com valores imobiliários e não é diretamente subordinada ao Conselho Monetário Nacional. Embora o Conselho Monetário Nacional atue dentro do mercado de valores imobiliários, porque o Conselho Monetário Nacional tá igual a formiga. Ele tá em todo lugar, beleza? E aí, nós temos o seguinte, o Banco Central do Brasil, ele era lá em 64 e em 76 também, até fevereiro de 2021, vinculado e subordinado ao Conselho Monetário Nacional e vinculado ao Ministério da Fazenda, certo? Só que em fevereiro de 2021, a Lei Complementar 179 trouxe a autonomia do Banco Central. E aí o Banco Central também passou a ser uma autarquia independente e sem vinculação a nenhum ministério. Diferente, inclusive, da própria CVM, que é vinculada ao Ministério da Fazenda, né? Que ele diz que é vinculada ao Ministério da Fazenda, tá? O Bacen nem isso, beleza? O Bacen nem vinculado ao Ministério da Fazenda é. Mas eu boto ele aqui, por quê? Porque ele trabalha em conjunto com o CMN para um bem maior que é o do Sistema Financeiro. E a função básica do Bacen e da CVM é supervisionar e fiscalizar as instituições financeiras no exercício das suas atividades. Beleza? Tranquilo? Isso aqui é a estrutura que eu desenhei pra você, tá? Só que não existe só isso aqui de estrutura. Existe um outro lado do Sistema Financeiro, que é um lado mais específico ainda, que é o lado dos seguros e previdência. O lado dos seguros e previdência complementar. E aí, quem é essa galera? Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Estão no mesmo nível hierárquico do Conselho Monetário. Abaixo aqui eu tenho a Superintendência de Seguros Privados, mesmo nível da CVM do Banco Central. E aqui eu tenho a Superintendência de Previdência Complementar, a Previc, tá? Abaixo da SUSEP, eu tenho as sociedades que vendem capitalização, as sociedades que vendem seguros e as entidades abertas de previdência complementar. E aqui eu tenho as entidades fechadas de previdência complementar. Beleza? Um outro detalhe importante é que o Ministério da Fazenda também atua aqui. Ele não atua só aqui nessa estrutura, mas ele atua também no Conselho Nacional de Seguros Privados e abaixo dele. Agora, aqui, em cima do Conselho Nacional de Previdência Complementar, nós temos o Ministério da Previdência Social, ok? É o Ministério da Previdência Social, que é responsável pela regulamentação e atuação do mercado de previdência complementar fechada. Sempre a fechada, ok? F de fechada, F de fundo de pensão, ok? Belezinha? Show de bola. Essa é a estrutura do Sistema Financeiro Nacional para a sua prova. E aí vem a constituição dessa estrutura. Por quê? Olha só. Aqui a setinha, né? Para quem é subordinado a quem. Aqui é subordinação, tá? Susec prevê que não são autônomos independentes, ok? Então, olha só. O que é que nós temos? O Sistema Financeiro Nacional, ele pode ser dividido em duas partes. A tua banca, Sesgran Rio, ela sabe que o Sistema Financeiro Nacional é dividido em duas partes. E ela entende essas duas partes, ela pode fazer pegadinha com essas duas partes. Então, como é que o Sistema Financeiro pode vir dividido na sua prova? Vamos lá. Primeiro, ele pode falar assim, ó. O Sistema Financeiro Nacional é dividido em órgãos e entidades. Vou fazer assim que fica melhor. Quer dizer, menos feio, né? Órgãos e entidades. Tá? Ou ele pode dizer que o Sistema Financeiro é composto por dois subsistemas. Tá? Aí, vamos lá. Se for dividido em órgãos e entidades, nós vamos dividir o Sistema Financeiro em três pedaços. Os conselhos, as autarquias e as instituições financeiras. Os conselhos são órgãos... normativos, porque a função deles é emitir normas. Beleza? O Banco Central, CVM, SUSEP e PREVIC são entidades supervisoras e as instituições financeiras, sociedades de capitalização, entidades de previdência, são as entidades operadoras. Então, eu divido em três pedaços. Beleza? Se ele falar órgãos e entidades, eu divido em três pedaços. Por quê? Porque eu vou avaliar as três funções essenciais desses caras. Vou dividi-los em três funções essenciais. Os conselhos são órgãos que emitem normas em sua essência, são normativos. BASEN, CVM, SUSEP e PREVIC, na sua essência, são supervisores. A função deles é supervisionar o funcionamento do sistema financeiro. E as instituições financeiras são os operadores. Só que por que existe essa outra subdivisão em dois subsistemas, tá? E aí, o que acontece? Por que existe essa outra subdivisão? Porque, em alguns momentos, são vários momentos, BASEN, CVM, SUSEP e PREVIC não atuam só como supervisores, mas eles atuam também como regulamentadores. Aí que tá a questão. Como eles atuam também como regulamentadores, aí eles também pertenceriam ao conjunto normativo. Pra gente manter essa divisão entre órgãos e entidades, porque CVM, BASEN, SUSEP e PREVIC não são órgãos, eles são autarquias, certo? Criou-se essa divisão de dois subsistemas. Porque aí eu tenho um sistema que emite normas, que vai ser uma ideia mais abrangente, e eu tenho um subsistema operador, que são as instituições financeiras. Aí eu consigo jogar BASEN, CVM, SUSEP e PREVIC lá embaixo, tá? Então, olha só. Dois subsistemas, ele junta em dois aqui, e aqui continua sendo só um mesmo, tá? Aí nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter, ó, que se for dois subsistemas, se forem dois subsistemas, é o subsistema normativo e o subsistema operador. Beleza? O subsistema normativo e o subsistema operador. Então, o que que acontece aqui? A tua banca conhece as duas divisões e ela pode cobrar qualquer uma delas. E como é que ela vai cobrar isso, Ciro? Por exemplo, ela vai perguntar se o BASEN é um órgão normativo ou se o BASEN pertence ao subsistema normativo. Olha a pegadinha. A César Grand Rio sabe fazer essa pegadinha. Beleza? Então, cuidado. O BASEN, ele é uma entidade supervisora, mas faz parte do subsistema normativo. Beleza? Show de bola, perfeito? Tranquilo, né? Dito isso, a gente vai agora entrar no sistema financeiro e nós vamos começar a falar das instituições. Começando pelo órgão normativo máximo, que é o Conselho Monetário Nacional. Então, vamos lá pra ele. Vamos ao que interessa. Tá? Olha só. O Conselho Monetário Nacional, ele é o nosso órgão, como nós já vimos ali, normativo máximo. Órgão normativo máximo. Primeiro, ele é um órgão normativo, porque a função dele é mandar. A função dele é mandar. Ele não faz outra coisa, ele só manda. É o conselho que manda normas. Tá? Então, ele é um conselho normativo, que manda normas. Beleza? E aí, o que é que acontece? Máximo por quê? Porque não tem ninguém acima dele. Pode ter no mesmo nível, mas não vai ter acima. O Conselho Monetário Nacional, como o nome é conselho, ele é composto por três conselheiros. Ele é composto por três conselheiros. E quem são esses três conselheiros, Cirlo? Vamos lá. O ministro da Fazenda Nacional, a ministra do Planejamento e Orçamento e o presidente do Banco Central. Esses são os três componentes, os três conselheiros. O ministro da Fazenda é o presidente desse conselho. Por quanto tempo, enquanto ele for ministro da Fazenda. Todos os três têm uma coisa em comum. Tanto o ministro da Fazenda, quanto a ministra do Planejamento, quanto o presidente do Bacen, eles têm uma coisa em comum. Eles são indicados pelo presidente da República. Eles são indicados pelo presidente da República. E aí, isso é o que faz deles comum. Mas o Bacen, ele tem uma coisa a mais. O Bacen, ele tem algo a mais. O que é que o Bacen tem a mais? Além de ser indicado pelo presidente da República, o Bacen tem algo a mais. Ele tem que ser aprovado pelo Senado Federal. O que não acontece com os outros dois. O ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. O presidente do Bacen, ele precisou adquirir o status de ministro. para que? Para exercer as suas funções de gestão do órgão. O órgão não é da autarquia Bacen. Gestão de pessoal. Então, o presidente do Bacen volta a ter status de ministro. Ele possuía status de ministro. Com a sua independência, ele perdeu o status de ministro. Mas logo após, ele teve que retornar o status de ministro para que ele pudesse tomar as atitudes de gestão sobre seu pessoal. o que nós temos de conselho monetário é essa composição. Ministro da Fazenda, Ministro do Planejamento e Orçamento e o presidente do Bacen. Todos os três são indicados pelo presidente da República e o presidente do Bacen, além de ser indicado pelo presidente da República, ele também tem que ser aprovado pelo Senado Federal. E aí, após essa aprovação do Senado, se está indicado pelo presidente da República e aprovado pelo Senado Federal, o presidente do Bacen, ele tem mandato de quatro anos, podendo ser prorrogado por mais quatro anos, tá? Eu vou colocar aqui uma interrogação nesse quatro anos a mais porque é uma opção, beleza? O presidente da República é que decide se o mandato do presidente do Bacen será prorrogado. Mais à frente, nós vamos ver a dinâmica dessas nomeações de presidente do Bacen e dos outros diretores e em que momentos eles podem ser demitidos, tá? Porque dos três aqui, o único que não pode ser demitido por livre e espontânea vontade do presidente da República é o presidente do Bacen, ministro da Fazenda e ministro de Planejamento são cargos que são chamados de ad nutum, ou seja, de livre nomeação e livre exoneração. O presidente contrata e demite a hora que ele quer. Já o presidente do Bacen, depois que é indicado, depois que é aprovado pelo Senado, ele tem mandato de quatro anos e só pode ser demitido em algumas situações específicas que a gente vai falar mais à frente e não interessa agora, tá? Então, vamos lá. É... O que que acontece? Isso aqui é a composição. E aí você vê que o CMN é composto por três CPFs. O CMN, ele é o órgão que toma as decisões cruciais sobre a economia do Brasil. E você deixar a economia do Brasil em cima de três CPFs é um peso muito grande. Por isso que o CMN, ele tem uma estrutura, tá? Que trabalha junto com ele. Então, olha só, o CMN, ele tem junto dele a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, a Comoc. A função da Comoc é como se fosse ser uma, ó, uma peneira, tá? A função da Comoc é ser uma peneira, tá? Ou seja, é ser um filtro das reuniões do CMN. Por que isso? Porque o CMN é composto por três pessoas. O CMN, ele tem reuniões mensais. Então, são três pessoas que vão tomar conta da economia do Brasil e vão se reunir uma vez por mês. Ou seja, é muito pouco tempo pra muita decisão. Então, o Comoc, ele faz uma função de filtro. O presidente do Comoc é o presidente do Bacen, certo? Então, o que acontece? O Comoc, ele vai filtrar os assuntos para que o CMN nas reuniões seja mais eficiente, tá? Então, essas reuniões, elas são mensais. E dessas reuniões, são lavradas atas, tá? E os extratos dessas atas, os extratos dessas atas, são publicados no Diário Oficial da União. É lá nesse Diário Oficial da União, no DOU, que vai aparecer seu nome, beleza? vai aparecer seu nome lá de aprovado no concurso da Caixa, no concurso do B&B. Então, vai estar lá seu nome no Diário Oficial da União como aprovado. É lá que seu nome tem que estar, tá? Essas atas têm extratos, que é um resumo da ata, e esses extratos são publicados no Diário Oficial da União. Só que desses extratos, eu posso excluir assuntos sigilosos, tá? Não existem reuniões sigilosas do Conselho Monetário. O que existem são assuntos de caráter sigiloso. Esses assuntos podem ser omitidos no extrato da ata, tá? E, além disso, nessas reuniões também, a forma oficial do CMN tornar público o que ele decidiu é emitindo resolução, e essas resoluções são publicadas também no Diário Oficial da União. Quem faz essa publicação no Diário Oficial da União é o próprio Banco Central, tá? Por que isso? Você já viu ali que o CMN é composto por três CPFs, né? Então, eu preciso dar ajuda de mais gente. E aí, o Banco Central, que tem estrutura, que tem servidores, tá? Vai auxiliar o Conselho Monetário Nacional nesse caso. Então, ele vai fazer essa parte burocrática, essa parte administrativa, tá? Que é publicar as resoluções, os extratos, inclusive manter o arquivo histórico também, tá? E aí, ó, as resoluções também são publicadas no Diário da União e todas as resoluções do Conselho Monetário Nacional são assinadas pelo presidente do BACEN, tá? Por que sempre o BACEN, Cirlo? Porque o BACEN faz os serviços de Secretaria Executiva do Conselho Monetário Nacional, tá? Então, ajuda, ok? Então, isso aqui é a estrutura do Conselho Monetário Nacional pra funcionar. E agora, a gente vai falar das competências do Conselho Monetário Nacional, certo? Com a lei complementar 179, o CMN passa a ter seis competências principais que eu acho relevantes pra prova. Seis missões. Quatro estão na lei 4595, que é a nossa lei mãe, e duas estão fora, certo? O problema não são essas missões principais do CMN. O problema é que o CMN, ele tem 34 atribuições. E aí, teoricamente, a tua banca poderia cobrar qualquer uma dessas. Mas eles sempre cobram as mesmas. Existe uma regrinha, que essas regras existem desde 1830, desde quando eu comecei a estar pra concurso, lá em 2008, essa regra já existia. E a regra do verbo, Conselho Monetário Nacional é o conselho que manda normas, lembra? Pronto. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele é normativo. A função dele é mandar, é dizer como se faz, mas ele mesmo não vai fazer. Então, nós vamos sempre lembrar do Conselho Monetário com verbos de mandar, com verbos de autoridade, com verbos de poder. Certo? Ele manda e alguém faz. Ele diz como é que faz e alguém realiza. Ele cria e alguém coloca em prática. É sempre assim. O que vai facilitar a nossa vida. Então, vamos aqui para os exemplos que nós temos. Olha só. Missões do Conselho Monetário Nacional, tá? Vamos lá. Orientar a aplicação dos recursos de todas as instituições financeiras. Quer públicas, quer privadas. Outro que nós temos, coordenar as políticas. Que políticas nós vamos coordenar? A monetária. A creditícia. A fiscal, que envolve endividamento público interno e externo e orçamentário, tá? Que tá lá na lei 4.595, eu tô resumindo em fiscal. Ok? Aí nós temos orientar, coordenar, propiciar o aperfeiçoamento das instituições financeiras e dos seus instrumentos. e aí nós temos também o zelar. Zelar pela liquidez e solvência. Tá? E aí, aqui seriam os quatro da lei 4.595. Olha os verbos. Olha os verbos. Olha que interessante os verbos, ó. Orientar, eu oriento e você faz. Verbo de mandar. Eu coordeno e você executa. Eu propicio um ambiente pra você estudar, mas é você que tem que estudar. Eu só propicio um ambiente. Eu zelo. Aí aqui, Houston, we have a problem. Que zelar não é verbo de mandar, é verbo de fazer. eis o único verbo do Conselho Monetário Nacional que é um verbo de fazer e não verbo de mandar. O único. Tá? Por isso, isso prova de novo aquela teoria que toda regra tem uma exceção. Não é verdade? Então, esse zelar é o único verbo do Conselho Monetário Nacional que é um verbo de fazer e não verbo de mandar. Beleza. E aí, olha só. Esses são os quatro que estão na lei 4, 5, 9, 5. Só que eu tenho que acrescentar mais dois. Que seria estabelecer dois estabelecer, os dois são iguais. Estabelecer as condições para o exercício de cargos de administração ou direção nas instituições financeiras privadas. Opa, isso aqui é do Bacen, estou ficando é doido. Tá? Estabelecer, isso aqui é do Bacen. Estabelecer, é outro estabelecer, tá? as condições de negociação dos contratos de derivativos. Tá? O Tico não bateu com o teco aqui, aí eu fui mais pra frente. Tá? Então, olha só, estabelecer é verbo de mandar, eu estabeleço e você cumpre. Beleza? Eu estabeleço e você cumpre. Ok? Beleza? E o último, estabelecer, estabelecer a meta para a inflação. Estabelecer a meta para a inflação. Tá? Esse aqui nós já conhecemos, ele estabelece com três anos de antecedência e aí lembrando que a partir de 2025 o que foi estabelecido é flex. A partir de 2025 pode ser alterado, né? Beleza? E aí, olha só, existe uma forma que eu tenho, tá? Pra você lembrar das atribuições. Existem algumas atribuições que são chave em prova e eu consigo fazer o link com essas competências que nós vimos agora. Essas atribuições chave eu vou colocar de azul, certo? Pra você saber quais são as mais importantes e por que que elas decorrem. Porque elas vão decorrer uma, elas vão decorrer, tá? Uma da outra, ou seja, orientar a aplicação dos recursos é uma missão. pra fazer essa missão eu preciso de uma arma, essa arma é a atribuição. E qual é essa arma? Aí eu vou colocar pra você de azul, tá? Então vem comigo, vamos lá. Olha só, orientar a aplicação dos recursos. A atribuição, ou seja, como é que o CMN vai fazer isso, tá? Ele vai regular a constituição, o funcionamento, e a fiscalização das instituições financeiras. Então o CMN é quem vai definir, regular o verbo de mandar, tá vendo, ó? O CMN é quem vai regular qual é a constituição, tá? É... Aí o que que acontece aqui? Constituição, tá? Essa constituição seria o quê? Se ele vai ser uma SA, se ele vai ser uma limitada, tá? Se ele vai ser uma associação civil, uma fundação. Funcionamento, o que que ele pode, o que que não pode fazer. E a fiscalização, quem é que vai fiscalizar? Bacen, CVM, SUSEP ou PREVIC. CMN é que determina. É a atribuição. Coordenar as políticas, tá? E aí você nota que tá faltando uma política. Tem a monetária, tem a creditista, tem a fiscal. Tá faltando quem? A cambial, né? Então a cambial, ela é uma atribuição, tá? Com a lei complementar 179, ela virou a atribuição, tá? E aí, ó, coordenar, ok? Aí a gente vai colocar aqui a política econômica que tá faltando. Fixar diretrizes e normas da política cambial. Então não, a política cambial não é do Bacen. A política cambial continua do CMN, ó. Fixar, Fizilio, fixar é verbo de fazer, mas fixar diretrizes e normas. Ok? Tranquilo? Então, continua sendo autoridade, tá? E é política cambial. Não esqueça, quem cuida do mercado de câmbio é o Bacen. Quem cuida da política cambial é o CMN. Política, blá, 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 política cambial, CMN. Blá, 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 mercado de câmbio, Bacen. Ok? Não esqueça disso, tá? E aí, aqui na creditícia, eu também quero destacar duas atribuições importantes. Primeira, disciplinar o crédito em todas as suas formas e as operações creditícias em todas as suas modalidades e fixar limites, inclusive de remuneração, tá? Fixar limite é delimitar, certo? Verbo de autoridade e disciplinar o crédito, tá? Por exemplo, nós aprendemos que o juro máximo do cheque especial é 8% ao mês para a pessoa física. Quem foi que determinou isso? CMN. Fixando limites de remuneração dos bancos, inclusive. Como é que o crédito rural, quem pode pegar, quem não pode, quanto pode, quem disciplinou isso? o CMN também. Beleza? Então o CMN atua no crédito. Quando a gente chegar lá no Bacen, você vai ver que o Bacen é parecido com o CMN, só que o Bacen tem verbos de fazer. Enquanto, por exemplo, o CMN disciplina o crédito, o Bacen exerce o controle, ou seja, ele vai lá e faz. Tá? E aí, com isso aqui, nós temos mais atribuições. Propiciar não tem atribuição vinculada, se aparecer na prova vai ser só isso mesmo. O ZELAR tem. ZELAR pela liquidez e solvência, liquidez para que as instituições financeiras tenham dinheiro disponível, e a solvência, elas estejam honrando seus compromissos, ou seja, estejam pagando tudo em dia, devolvendo o dinheiro para os clientes corretamente. Tá? E aí, para isso, o CMN precisa atuar nas instituições financeiras e fazer o quê, Cirlo? É... delimitar, ou seja, dar limite a cada dois anos, o capital mínimo para o funcionamento de uma instituição financeira. Então, a cada dois anos, no mínimo, tá? O CMN, ele vai delimitar, vai colocar limites, no mínimo, a cada dois anos para o funcionamento de uma instituição financeira. Beleza? Vai colocar limites. Beleza? Show de bola. Perfeito. E aí, esses dois aqui não têm atribuições, porque, enfim, não vão ser objeto de desdobra. Só eles em si já valem a resposta. Outros que eu quero destacar também do CMN seria o quê, tá? a gente pode colocar aqui, disciplinar a atividade das bolsas de valores. A gente acha que tudo de bolsa de valores é com a CVM é com a CVM, e não é, tá? O CMN, ele disciplina a atividade das bolsas. A CVM, ela regulamenta, ok? O CMN, ele também vai ter outra atribuição interessante, que é estabelecer os critérios contábeis e financeiros para as instituições financeiras. Beleza? Ele vai criar métodos de contabilidade estatística a serem apreciados pelas instituições financeiras. Então, basicamente, o que você precisa saber sobre Conselho Monetário Nacional e sobre a introdução do sistema financeiro é isso, tá? É... Em seguida, nós vamos estudar Banco Central, Copom, CVM e Conselho de Recursos, fechando toda a parte normativa supervisora do sistema financeiro de forma geral. Depois disso, a gente estuda as instituições operadoras. Agora, se você quiser saber sobre isso e muito mais, você vai aguardar o nosso próximo episódio. Esse mesmo bate local e horário. Até lá. Um forte abraço. Não morra de curiosidade. Não morra de curiosidade. Não morra de curiosidade. Então,